Música Esses quatro colegas são, então, vítimas que vão nos ajudar a identificar os locais, as ocorrências. É muito importante que vocês estejam juntos, para vocês mesmos, a partir dos levantamentos que você já tem, poder ver o que é relevante, fazer as questões, como nós fizemos lá no Rio. Se o Dásio no Veverano já teve conosco lá no Rio de Janeiro, é realmente a gente fazer a identificação de locais que vocês se lembram. Muita coisa vai estar alterada, muita coisa não vai estar, mas o que nos interessa são os detalhes. Essa sala era dessa cor, a iluminação era aqui, essa porta não era aqui, o avião, o banheiro ali. Eu vou ficar fazendo as perguntas e isso não vai ser, então, filmado pela lente. E isso é um documento. O Judácio lembra muito de uma rampa. O jipe subia na rampa, passando no muro e a construção. Era uma construção branca, mais moderna, não eram essas aqui. Mais moderna, onde tinha as salas, onde você ficava, onde você era torturado. A rampa que tem aqui, eu recebi, é do lado direito, é do fundo, né? O que você sugere, sacolinha? É dar uma... É dar um giro, é fazer um giro. Então vamos. O que vocês ficavam em cela? Tinha as celinhas, tinha as celinhas, as salas de tortura dentro da cela. Mas as celas, quer dizer, a configuração era de um pequeno presídio, com celas, com grades, havia grades, portas, portas, portas. Era um negócio improvisado. O primeiro, o Tenente Marcelo, quando um era Tenente, o outro era Capitão, o Tenente Marcelo claramente tinha... Era o comandante, digamos. Porque ele dizia que era mais inteligente, que era mais estudado. E ele dizia o seguinte, que é o 12 R. Não vão ter moleza aqui. O que que fazia sem referência, antigamente, a RI e hoje BI? Hoje é brigada, ele implantaria e era um regimento... Uma nomenclatura antiga, né? Precisava RI. RI. Aqui é pilotão de manutenção e transporte. Aqui é o carro, para... A pontuação que ele equipou dentro e se despontava, aí quando... Aí tinha um pátio e tinha um... E ficava na esquina, não era muito grande. Não era muito grande. Tipo, por exemplo, aquela portinha ali... É. Tinha a construção aqui. Aí tinha um pátiozinho aqui. E isso aqui, inclusive, era um desnível. De dois, um, dois, um, dois, três metros aqui. Aqui era... E esse era o pátio. Essa era a construção branca. Essa era a construção branca aqui. E era de dois andares, era... Você lembra se era mais alta, se era um... Não, era baixa, mais nova. Baixa, mais nova. Pode ser isso aqui? Pode ser. Tem que ajudar. Tem um desnível aqui depois dessa... É. É isso aí que eu lembrei. Tem uma coisa desse tipo aqui. Tinha um pátio e esse desnível, um desnível assim. E você ficava no pátio. Agora, a construção ficava... Aí, olha o definido ali. Você tem um desnível, né? Você tinha isso aí e você entrava aqui pra chegar na construção sofrendo desse desnível. Desse desnível, desse tipo aqui. Tinha o pátio direto. Essa parte distante tem cara de ser mais um. Porque o desenho... Mas aquele prédio... O desenho era esse aqui, ó. Aqui estava o prédiozinho, onde a gente ficava. Aí tinha esse pátio aqui. E aqui tinha esse desnível de um metro e tanto, dois metros, aqui abaixo. E você tinha a entrada aqui. Esse era o desenho. Aqui era o local onde eles tinham. Tinha salas, tinha... Você ficava preso, era torturado e tal. Pelo que o meu gasto lembra, é o local que depois levaram ele pra ser torturado. No pátio. Na frente do meu gasto. O local que ele lembra. Que botaram, inclusive, jipe pra iluminar. Era aqui, os jipes se iluminando e eles sendo torturados. E eles pisoteando ele aqui. Pode ser isso aqui? Pode ser esse local e tem... Tem esse desnível desse tipo aqui. Isso tudo acontecendo na área aberta. Na área aberta. Eu fui torturado aqui pelo capitão Gomes Carneiro E o tenente Marcelo, aqui dentro. O meu gasto foi torturado aqui. Inclusive, botaram os jipes iluminando pra esposa dele ver sendo torturado. Agora, essa construção era estilo bem moderno, comparado com o que nós lá, um moderno, parede branca. Desse tipo. Só que era menor. De um andar só. Menor do que isso aí. A visão que a gente tem, ela era mais perto do desnível de olho. Ele poderia ser aquela parte de lá. Se for, seria aquela parte de lá. De tudo que nós andamos aqui, pelos elementos, Judásio, que você coloca, que é a existência de um pátio, uma construção branca, na qual você havia chegado depois de subir uma rampa. E essa aqui mesmo, certo? Onde havia um desnível. Você chegou, que dia que foi? Você lembra? Não, eu fui preso dia 17 de junho de 1969. Mas e ficou preso aonde? Eu fiquei preso primeiro no DI, no Batalhão Escola da PM. Depois, fomos para o Colégio Militar. Do Colégio Militar, onde eu comecei a ser torturado, no Colégio Militar, lá estava o... Acho que é a Tenente-Coronel Valdir Teixeira Costa. A patente dele era essa. De lá, vim para cá com o Capitão Gomes Carneiro e o Tenente Marcelo. Aí fiquei aqui. Isso deveria... Ainda em 1969? Não, aí dez, uns três, cinco dias depois. Junho de 69? Junho de 69, ó. Junho de 69. Aí fiquei aqui e... E aqui você chegou, o que você se viu? Chegando de jipe? O jipe era dirigido pelo Sargento Léo e estava o Capitão Gomes Carneiro, Tenente Marcelo e eu. E você sentado no banco de trás, junto com o... Junto, junto com o Tenente Marcelo. E na frente, o Sargento... Na frente, o Sargento Léo e o Tenente... E o Capitão Gomes Carneiro. Aí vocês entraram aqui no regimento... Entramos, se me lembro, subimos, pode ser por ali e chegando aqui. E aí o seguinte, se a lembrança está viva, não teria... Esse pátio aqui não teria essas construções aqui, nem esse muro ali. Nem esse muro. E a porta ali tinha a salinha onde os torturadores ficavam, logo à esquerda. E as salas de tortura e que as pessoas ficavam... Mas você se lembra também desse local, eventualmente, por conta de um desnível, não era? Desse desnível, pintado de branquinho e tal, desse desnível aqui. Aí você chegou e o que aconteceu? Cheguei e começaram o interrogatório e as torturas dentro de uma sala lá dentro. Que tortura era? Que corpo de choque? Foi espancamento. Não, foi espancamento. Com algum artefato? Com cacetete e telefone, muito telefone. Ou o que eles chamavam de latinha, uma lata aberta. Te obrigava a ficar em cima dela. Ficar em cima dela. E as perpas, né? É, isso é ser... Mas não era choque, era só para as perpas? Só não. A latinha, a latinha, para cortar a vassola do pé. Cortava a vassola dela? É. E espancando muito. Se você se recusava a ficar, eles espancando muito com cacetete, telefone e muro. Agora, se você já tinha sido torturado nos outros locais onde você passou, qual era o objetivo? Você chegou a saber por que você foi trazido para cá? Porque eles não sabiam nada. Quer dizer que eu, na realidade, eu era estudante. Eu tinha sido preso num congresso de Biúna. Aí invadiram a Universidade de Viçosa no dia 4 de fevereiro. A partir disso eu fiquei semi-clandestino. Eu militava numa organização chamada Ação Popular. E participava da reorganização, tentando reorganizar a UE e a UNE. Então, rodando o interior do estado, preparando o novo congresso da UNE que elegeu o Jamarck. E aí, dia 17 de junho, por volta do dia 15, começaram as prisões todas, onde foi preso um bocado de gente. Quando eu cheguei no DI, de AP e de igreja, eu fui preso numa casa de retiro espiritual, porque a gente localizou o que estava tendo as prisões. Então, reunimos o Gil do Macedo Lacerda, que depois foi assassinado, o Paulo Telles, que não foi preso, que era presidente do Diretório Acadêmico da Ciências Médicas, lá atrás do Parque Municipal. E dividimos entre nós três o seguinte, está tendo prisão, cada um saiu com tarefa de avisar alguém. Eu saí com a tarefa de avisar o Zé Carlos Mata Machado, que já estava clandestino e ele tinha que pegar uma hepatite. Então, estava escondido na casa dos pais dele em tratamento. Eu passei na casa dos pais dele e avisaram, se manda que está tendo prisão. E fui lá para a Serra para avisar, porque tinha várias pessoas lá, inclusive na época o diretor da Uni, Luiz Raul Machado e outros. Quando cheguei lá, já tinha sido invadido. E aí você foi preso? E eu fui preso lá. Primeiro, primeira noite que eu passei, foi na sede do S2, Serviço Secreto da PM, que fica ao lado da Praça da Liberdade. Hoje... G2. G2. G2, G2. Serviço Secreto da PM. Hoje, hoje lá é uma casa de... se não me engano, visto... Assistência da Polícia Militar. Hoje, como tem alguns restaurantes, eu já passei lá. É conhecido como a Casa Amarela. A Casa Amarela. De lá, eu fui para o batalhão escola da PM, o famoso DEIDA aqui. E aí, de lá para cá. E de lá, estavam as 150, 200 pessoas presas lá. Inclusive, a Gilce foi presa, porque ficou sabendo da minha prisão, tentou avisar a Loretta que eu tinha sido preso. Aí já tinha caído. E quando ela foi na casa da Loretta, já tinha caído, ela foi presa também. Aí pegaram a Gilce e eu e levaram para o Colégio Militar. Aí separaram a gente. Eu comecei a ser torturado no Colégio Militar. Foi o único momento que eu vi o Tenente Coronel Valdir Teixeira Góes. E ele ameaçamos. E o Capitão Gomes Carneiro, o Tenente Lelme, começaram a me torturar lá no Colégio Militar. Fiquei lá, trancado numa selinha. E depois vim para cá. Quanto tempo você ficou aqui? Aqui eu fiquei cerca de uns 3 a 4 dias sendo torturado, isolado aqui, porque ele estava com aquele pessoal todo e não tinha informação nenhuma. Então, queria saber a informação e eu ia dizer o seguinte, eu sou estudante de Viçosa, que fugi de lá. Porque invadiram, eu fugi, porque era do Diretório Acadêmico e do DCR. E era ex-preso de Iliuna e parava nisso. E por que você estava na casa da Vera? É porque a Vera era dirigente do Graal. Eu estava lá porque conheci e fui visitar. Então, a tortura era por aí. Fiquei sendo torturado aqui, alguns dias. E via, porque aí via o pátio aqui. E tanto na chegada como na saída. Eu fiquei algemado na frente, no pátiozinho aqui. Na época não tinha capuz, não tinha nada. E aí dava para ver. Tanto na chegada como na saída. O desnível e a construção, que se me lembra, era no máximo essa primeira parte aqui dessa construção. Atrás de onde tem essa cobertura? Atrás não teria essa cobertura aqui. Você estava vestido? Como é que você estava? Eu estava vestido, com a minha roupa ainda desde a prisão. Então, ao contrário de 75, quando eu fui preso outra vez, que eles tiravam a roupa e botavam um macacão do exército. Ou deixavam nu. Aqui, eu, foi muitos pancamentos só. E daqui, passei por DOPS. Aí fui para o presídio Zé Maria Alquimim, em Neves. Onde voltei a ser torturado pelos mesmos dois. Que são os... Gomes Carneiro e... Capitão Gomes Carneiro. E tenente Marcelo. De lá, fui para o DOPS, continuando a ser torturado. E aí, tem um episódio que, inclusive, nós estávamos fazendo pichação na véspera de 1º de maio. E foi preso um companheiro nosso, que depois morreu do coração, já está morto, que era o Rogério Lustosa. E o Rogério Lustosa não deu o nome. E quando eu chego no DOPS, estava lá o Rogério Lustosa, com nome falso. Quando eu passei pela cela, ele só fez assim para mim, ó. Passei e fui para a cela do fundo. E estava com muita gente presa, que eles tinham prendido todo o pessoal. Aí vocês me lembram o nome da organização. Era VAR, Colop, pessoal do NARRA, Corrente, Colina, Corrente, Colina, etc. Estava entupido lá o DOPS. Aí eles chegaram para o Rogério e... Torturaram ele outra vez, ele manteve a história, que era um cara do interior, que estava na cidade, procurando emprego. E deram mais a tortura, ele não falou nada. Soltaram ele e ele ainda disse o seguinte, olha, vocês me tiraram os meus documentos e os dinheiros, um pouquinho de dinheiro que eu tinha. Eu tenho que voltar para o interior. E eles, inclusive, aí deram a grana para ele voltar para o interior. Esse aqui devia ser líder do movimento. Enquanto isso, eu estava sendo torturada na penitenciária de mulheres, eles queriam saber que fim tinha levado meu marido, que também era procurado. E eu falava que... O seu marido quem era? Abel Rodrigues Avelar, que ele era do DCE da UFMG, eu era do DCE da PIT. E aí, então, eu falava, foi procurar emprego em São Paulo, não tem endereço, não tem nada. E eles estavam procurando a minha menina de quatro meses, que estava escondida por amigos também, né? E eu estava sendo torturada na penitenciária de mulheres e quando chega um dia, eles me levam de novo, me mostram a foto. Quando eu vejo, é o Rogério. Claro que eu conheci o Rogério, ele era da direção de AP, direção nacional de AP. E aí eu falei, não sei quem é, achando seu marido. Falei, não, esse cara eu não sei nem quem é, que é meu marido, Corino. Você é louca, não conhece seu marido. O Rogério gritava muito com a gente, que a gente era louca, entendeu? Que eu não conhecia ninguém, que sabia de nada. É seu marido. E aí me botaram na latinha, me deram choque elétrico, me espancaram com o objetivo de reconhecer. Aí eu fiquei sabendo que o Rogério estava preso. Mas depois me bateram até um bocadão e desistiram, porque eu falei que eu nunca tinha visto aquele cara, que não era meu marido, né? E aí eu fiquei sabendo que ele estava preso. E muito depois, eu fiquei sabendo que eles tinham soltado ele, eu sei ele ser reconhecido. E aí no dia que soltaram ele, no dia que soltaram, poucos dias depois de soltar, eles ficaram sabendo quem era o cara que eles tinham soltado. Aí me pegaram para torturar só de raiva. Não fizeram pergunta, nada. Isso não dobra. É. Aí eu voltei, aí eu fui para Neves, e aí eles passaram a me torturar, dizendo que eu tinha que entregar, eles não queriam saber de organização. Eu queria o seguinte, você vai dizer aonde está tua sobrinha, que era a filha da Gil, que estava com quatro meses, e dizendo o seguinte, que na hora que a gente pegar ela e começar a dar porrada nela aqui na frente, aí vocês vão falar tudo. Aí eu passei alguns dias sendo torturado, não era para falar de gente de organização, nada, era para dizer aonde estava a Juliana, que era a minha sobrinha de quatro meses, perigosa inimiga da ditadura.